Olá, estudantes! Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós temos um conteúdo excelente e simples, meus queridos alunos, do EJA3. Que conteúdo é esse, professor Leandro? Hoje nós vamos estudar, olha aqui, Simple Present, Questions with Do and Does. Vamos lá! Nós vamos ver essas duas palavras aqui, Do e Does, mas não como verbo, e sim como auxiliar. Auxiliar para o quê? Para frases interrogativas. Então, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, como eu tinha dito anteriormente, nós temos aqui o Do e temos também o Does, ok? Quando nós estamos conjugando verbos em inglês, nós sabemos que a conjugação, ela sofre uma alteração, ou seja, o verbo, ele flexiona-se de maneira diferenciada para a terceira pessoa do singular. Com certeza, vocês devem lembrar quem são essas três pessoas do singular. He, she e it. A mesma coisa vai acontecer com a palavra does, mesmo ela não sendo mais um verbo, e sim um auxiliar para frases interrogativas. Então, como é que ficaria, pessoal? Ficaria dessa forma aqui, ó. Eu vou utilizar o Do para todas as pessoas e o Does para He, She e It. Lembrando, esse auxiliar eu só vou utilizá-lo em frases interrogativas quando não houver o verbo To Be, ok? Com o verbo To Be e o verbo Can, entre outros, você não vai utilizar aí o Do e o Does. Vamos para os exemplos. Aqui, como eu tinha dito para vocês anteriormente, a conjugação verbal em inglês, na terceira pessoa do singular, o verbo vai flexionar-se de maneira diferente. Vocês já tiveram essa aula comigo, certo? Então, quando eu pegar a palavra Does e Do e colocar aqui para auxiliar em frases interrogativas, lógico que o He, o She e o It vai ficar também diferenciado. Então, vamos lá. Seria Nós temos aqui o Do para We, You e o They work. Lembrando que o verbo aqui é o verbo To work, que está no infinitivo. Vocês aprenderam comigo que o verbo em inglês está no infinitivo quando ele vem com a partícula To antes dele. Em português, quando é que o verbo está no infinitivo? Quando ele termina em A-R, E-R e I-R. Então, perceba que quando chegou na terceira pessoa do singular, ao invés de eu acrescentar o S, como eu faço nas frases afirmativas, eu não precisei fazer porque na interrogativa isso não é necessário. Então, eu só flexiono o auxiliar, mas o verbo, ele continua da mesma maneira. Vamos para exemplos em frases. Temos aqui Do I own your money? Ou seja, eu te devo algum dinheiro? Does he teach Spanish at the university? Ele ensina espanhol na universidade? Do they prefer Italian food? Eles preferem comida italiana? Does she watch TV every day? Ela assiste TV todos os dias? Vamos lá. Do we have classes on Saturdays? Nós temos aulas nos sábados. Does it push the door when it wants to get in? Ele ou ela empurra a porta quando quer entrar? Do you arrive late? Você chega atrasado. Does she kiss her grandma before leaving? Ela beija a sua avó quando ela sai? E does he go to the gym on weekends? Ele vai para a academia nos finais de semana? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está o nosso Week Challenge, que é o desafio semanal. Aponta a câmera do teu QR Code para a TV e você vai ser automaticamente direcionado para o nosso desafio. Tenham uma excelente semana. Bye, bye, students! Bye, thanks! Bye, thanks!